Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta a pena para religiosos e profissionais da saúde e da educação que cometem crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Também foi anunciado um plano que prevê novas ações de proteção a elas. O plano de contingência envolve vários ministérios. São mais de 20 ações, entre elas a ampliação dos canais de denúncia, já que, de acordo com o governo, os casos de violência contra crianças e adolescentes correspondem a mais da metade das denúncias feitas por meio do Disque 100. O governo também encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que endurece a punição para crimes sexuais contra crianças e adolescentes cometidos por profissionais das áreas de saúde e educação, líderes religiosos ou qualquer pessoa que se beneficie da confiança da vítima ou da família para praticar o crime. O aumento da pena e também a questão da prescrição subir de 70 para 80 anos. Então nós estamos apresentando o projeto de lei como o executivo encaminhando ao Congresso Nacional para essa alteração na lei. O governo calcula que mais de 125 bilhões de reais tenham sido investidos nas ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Isso inclui o auxílio emergencial de 600 reais, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, evitou que 5 milhões de crianças entrassem na linha de pobreza. E a Caixa liberou hoje o saque da primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 2 milhões de pessoas. A liberação do saque em dinheiro para quem pertence ao lote 3 dos beneficiários do auxílio emergencial seria no dia 18 de junho, mas foi antecipada para hoje. Com o novo calendário, quem nasceu entre outubro e dezembro pode sacar a partir desta terça-feira. Entre 16 e 17 de junho, o benefício já tinha sido depositado para todo o lote 3 na conta poupança social digital da Caixa, de maneira escalonada, conforme a data de aniversário do beneficiário. Até agora, o governo federal liberou cerca de 120 bilhões de reais destinados ao auxílio emergencial de mais de 60 milhões de pessoas. Para acompanhar todas as informações sobre o auxílio emergencial, basta entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o Governo Agora. A gente fica por aqui e até a próxima edição. A gente fica por aqui e até a próxima edição.